Eu vou te ensinar 9 jeitos de trollar seus amigos no Roblox E o primeiro vai ser dentro do Brookhaven Aí depois que você estiver com o seu amigo aqui dentro Eu venho aqui do lado, seleciono uma moto E falo pra ele subir na garupa Com ele lá, eu começo a dirigir em direção ao cinema Tudo que eu preciso fazer é esbarrar com o meu braço nessa porta aqui atrás Do nada a moto buga e a gente vai pro Void O quê? Onde eu tô? Você tá preso aí no Void, fi? E eu vou cair fora, tchau Esse jogo aqui vai me ajudar na segunda trollagem Por favor, doe, mas com dinheiro falso Esse é um jogo, como sempre, que você pode criar sua barraca Só que aí que tá, todo Robux que você consegue nele É aquele dinheiro que tá ali no canto Ou seja, é um dinheiro falso Não é Robux de verdade, né? E eu adoro 199 mil Robux pra mim Tá aí que eu posso fazer, vem aqui na minha barraca, é Com licença, meu, com licença E tirar um print Esse print eu posso mandar no privado dos meus amigos Pra falar que eu fiquei rico E eles com certeza vão acreditar Mas, ah não, mano, olha o que ele respondeu, velho Você usou Robux fake, né? Fala a verdade Como ele não acreditou, eu vou ter que usar a terceira trollagem Que um outro jeito de enganar seus amigos É vindo na página principal do Roblox Clicando Ctrl Shift E do seu teclado E vai abrir essa tela maluca Nela, tudo que você precisa fazer É clicar com um botão aqui no Robux Trocar o valor dele Porque eu tinha ganhado lá naquela imagem Que foi 320 mil A gente faz isso Tira uma nova print pros nossos amigos Agora vamos ver se meu amigo vai acreditar no que eu tô falando E aí? Caraca, você é bom mesmo Eu também quero o Robux Me dá aí, por favor Que? Pelo visto, essa terceira funcionou Porque ele caiu que nem um patinho, mano Se você gosta de jogar doors Eu também tenho uma trollagem preparada pra você Você vai primeiro entrar numa sala com ele Aí, você vai simplesmente jogar com seu amigo Até vocês avançarem o suficiente Quando aparece isso daqui Significa que o Dupe tá por aqui Você sabe qual é a porta certa? Pelo visto, meu amigo, não se lembra E é isso que você precisa pra fazer a trollagem Tem duas portas A 64 e a 65 Eu sei que a 64 é a correta Eu consigo até, chegando perto aqui, ó Ouvi de fato que a 65 é incorreta Pelo som do monstro Mas, obviamente, né? Como se é uma trollagem A 65 é a certa Pode ir lá Tá bom, amigo Você é muito legal Ah, que fofinho Seria uma pena se ele não fosse É... Completamente atacado Coitado Tá bom, você não foi tão legal assim O quê? É... Desculpa, rapaz Tronei, tchau Até agora Eu só mostrei trollagem em jogos famosos Mas uma das trollagens boas que você pode fazer No caso Eu vou convidar o meu amigo Pra jogar esse jogo aqui Que parece ser um jogo normal, não é? Mas, na verdade É impossível de você escapar dele Você simplesmente vem aqui no chat dos seus amigos Manda o link do jogo e fala Esse foi um dos melhores Parkour que eu já joguei Experimenta aí E ele respondeu Sério? Vou jogar agora Assim que você tenta clicar No logo do Roblox Pra você sair Você simplesmente É reiniciado o jogo E você volta do zero É impossível de escapar, mano Olha isso Eu tô tentando aqui um monte E toda hora reinicia, velho Nem pelo X do Roblox funcionou, mano O único jeito que eu consegui Foi finalizando a tarefa Pelo gerenciador de tarefas do computador Já passou um tempo E com certeza o meu amigo Já deve tá bravo com a situação Vamos ver a reação dele Roblox, como que sai do jogo? Eu não consigo Ah, eu vou ter que desligar o meu computador Você sabe, me ajuda Trolei Pior que meu amigo ficou desesperado mesmo Então eu vou ajudar ele a escapar Vai, tá bom A próxima trollagem A próxima trollagem também vai ser pros fãs do Brookhaven E pra isso Você vai precisar de um amigo AFK Que vai tá ausente Como por exemplo esse cara aqui Tudo que você precisa fazer É vir aqui na mochila E pegar o item do carrinho Você vai colocar essa pessoa no carrinho E vai levar ela Pra um lugar muito específico Bem aqui no estábulo do Roblox Depois de você chegar aqui Você vai em direção Aquela montanha super esquisita Até você chegar A essa parte aqui Desse túnel maluco E agora você começa a subir a montanha Exatamente nessa direção Até você subir tanto Que você já vai tá nessa parte de grama Perfeito Daí é muito fácil É só eu deixar o meu amigo Bem perto aqui Do Void E quando ele voltar de AFK Voltar a jogar com você Ele vai notar, né? Óbvio O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu sair do carrinho Aqui, claro Quando ele for sair Ele vai sair direto no Void E vai morrer É... Ele não tá bem não, velho Aqui é fim da linha, rapaz Desceu aqui e acabou pra você Uma outra trollagem Que você pode fazer Se o seu amigo joga no computador É pedir pra ele apertar O botão Alt F4 Uma das trollagens Mais clássicas do mundo, velho Então assim que você encontrar O seu amigo Você pode falar algo Tipo assim Cara, você quer conseguir VIP de graça? É, é óbvio Ele vai ficar muito feliz, né? É óbvio que ele vai querer Ele vai falar Quero, como? É um pamonha Não existe VIP de graça Não acredito em esse tipo de trollagem Pelo amor de Deus É bem simples Você só precisa Apertar dois botões Ao mesmo tempo Quais? O botão Alt E o botão F4 Espera que ele vai clicar, mano Caramba Vou testar Você é um ótimo amigo Sim, sim Eu sou incrível, amigo Eu nunca faria nenhuma trollagem Com você, meu rapaz De nada De nada Ele apertou o botão E é... Ele estruturamente Sai do jogo Porque esse botão Se você não entendeu Faz isso daqui Ele simplesmente fecha O seu Roblox do nada Essa é uma trollagem velha Mas se a pessoa não conhecer esse truque Com certeza ainda pode funcionar E o meu amigo ainda falou Meu jogo fechou Eu não ganhei nenhum VIP Eu fiz certo Ele caiu no conto direitinho Pelo amor de Deus Mas essa trollagem Até que foi bem leve Se você quiser realmente assustar o seu amigo Eu tenho a trollagem perfeita pra você O único requerimento É que você precisa estar no computador Você vai no perfil de um dos seus amigos Como por exemplo o Stick E usando aquela mesma forma que eu falei antes E começa a alterar as informações No caso eu vou fazer parecer com que a conta do Stick foi hackeada Coloquei hackeado, hackeado, hackeado na descrição Vou até colocar aqui num gerador de texto bugado E olha só mano Ficou maneiro hein véi Ficou assustador mano Outra coisa que eu posso fazer É trocar a imagem de perfil do Stick Pra qualquer coisa Como por exemplo Até a thumbnail desse vídeo Olha só mano Que que é isso aqui velho Pra finalizar É só a gente trocar o nome da conta Deixando o arroba aqui Pra ele achar que a conta não foi modificada Então a gente troca aqui o nome do sou o Stick Pra algo bugado aqui Como por exemplo É o fim da conta Se eu colocar aqui Olha só como é que fica mano Que da hora velho Agora é só tirar um print Mandar pro Stick E ver a reação dele Já mandei a mensagem Mas enquanto ele não me responde Vamos fazer nas próximas trollagens Esse aqui é um outro jogo Que pode trollar os seus amigos Ele diz que a sua conta Pode ser excluída Se você toca no spawn preto No caso Ele tá se referindo Aquele bloco preto ali Que fica naquele canto Tá vendo Ele é muito perigoso E eu vou chamar um amigo Pra tentar tocar lá No caso A pessoa que eu vou convidar É o Zoom Astronauta Zoom Por favor Entra no jogo Que eu vou entrar Eu achei uma coisa estranha lá Olha ele respondeu Positivo Estou a caminho É Onde eu tô Onde você tá Cadê você Perfeito Zoom Agora que você entrou Você só precisa ir O quadrado preto Se você tocar no quadrado preto Você vai me encontrar Tá bom Eu acho que eu tô vendo O quadrado preto aqui Tá bem ali ó Isso vai pra lá Vai pra lá que você vai me encontrar Ah então tudo bem Tô indo Tô a caminho Cuidado pra eu não cair aí hein rapaz O quadrado preto tem um quadrado legal Ele é de volta Onde eu tô O que O que é isso aqui É acho que você caiu E é Você tá bem Aí Zoom Eu não tô dando zoom em nada aqui Tá tudo escuro Sai do jogo aí Zoom É só sair do jogo Você travou meu PC rapaz O que é isso aqui É só sair do jogo Zoom Não acredito Você conseguiu queimar dois PC da NASA Que tinha dois PC em funcionamento Perfeito Totalagem Funcionou Ah caraca Mas que susto cara Meu Deus O que foi chique Como assim Pô eu quase tive um infarto Quando eu ouvi você falando Que minha conta foi hackeada Eu vim entrei aqui desesperado E tava normal Isso aqui é coisa tua né rapaz É menina Não é chique Imagina Tralei Eu espero que vocês tenham gostado Gente Não se esquece de comprar O meu bonequinho do Problems Que ele tá incrível Botar na gente no iBest Então é isso Tchau